Gente, um homem foi preso ontem, suspeito de mutilar, matar e enterrar a própria companheira, a própria companheira, em uma cova rasa dentro da residência do casal. Isso foi no sítio Zona Rural, na Zona Rural de Olivença. O Neto Mota tem com a gente mais informações ao vivo sobre esse crime brutal. Neto, que história, hein? Quer dizer que matou a própria companheira e enterrou dentro de casa? Olha, Moura, segundo a Polícia Civil, foram exatamente essas informações, inclusive divulgadas no final de semana do Natal. A polícia confirmou que esse crime aconteceu na Zona Rural do município de Olivença, que fica a 188 quilômetros aqui da capital Maceió. Segundo os investigadores, o principal suspeito teria discutido com a própria esposa na residência onde eles moravam e após a discussão, ele matou, mutilou, colocou o corpo em um saco plástico, enterrou em uma cova rasa que ficava próxima de uma árvore da propriedade do próprio sítio e logo depois ainda colocou fogo em toda a residência dele. Esse suspeito fugiu, fogo, claro, chamou a atenção dos vizinhos que denunciaram a polícia e esse homem só foi encontrado no município de Majóis e Doro, às margens do Rio Paraíba. Todas essas informações foram colocadas pela Secretaria de Segurança Pública aqui de Alagoas. De lá de Majóis e Doro, ele foi levado para a delegacia de batalha, onde permanece preso. O delegado, inclusive, Antônio, gravou um vídeo para a gente explicando um pouquinho sobre essa prisão. Vamos acompanhar. A polícia militar trouxe até a delegacia regional de batalha um caso ocorrido no município de Olivence, onde supostamente o marido teria assassinado sua esposa, ateado fogo ao imóvel do casal e enterrado o corpo de sua esposa num terreno próximo à residência do casal. O corpo foi encontrado carbonizado. Diante da situação, foi confeccionado um auto de prisão em flagrante com relação ao delito de ocultação de cadáver, pois é um crime permanente, estando o autor do fato em situação de flagrante. Com relação ao feminicídio, as circunstâncias do fato indicam que esse crime ocorreu há aproximadamente dois, três dias, estando fora do prazo flagrancial e foi entendido também que o delito necessitaria de uma análise mais substancial. Foi encaminhado à delegacia de atribuição pela investigação, que é o município de Olivence, onde será devidamente apurado. A Polícia Civil de Alagoas disse, a Polícia Científica, na verdade, que os exames necessários para a identificação da mulher ainda devem ser concluídos nessa semana, Moura. Volto pra você. Tristeza, né, Neto Mota? Infelizmente, aí, mais uma tragédia, mais um caso de feminicídio e com requintes de crueldade, né? De crueldade. E o homem agora está preso. Vai ter que responder pelo crime absurdo e bárbaro que cometeu contra esse companheiro. Obrigado, Neto Mota, ao vivo, com informações pra gente aqui no nosso Fique Alerta.